TV NET é sucesso Todo mundo tá curtindo Torcedores se reúnem no Nicos Bier para assistir o jogo da Copa Quem quer acreditar de novo Que pode vencer Quem fez por merecer É mais do que torcer É sobre mudar o jogo No primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2018 O Nicos Bier junto com o Rancho do Patrão Reuniu dezenas de torcedores para assistir o primeiro jogo Um telão foi montado para a maior comodidade dos torcedores Além de DJ e banda após o jogo Quem foi assistir o jogo no Nicos Bier Também pôde participar de um Open Bar Os próximos jogos do Brasil Você está convidado a assistir no Nicos Bier Um sonho de choperia Eu vejo um Brasil só Que luta com garra pra ser cada dia um pouco melhor Eu vejo um Brasil só Que faz valer o suor Que sabe que unida a nossa torcida é muito maior Mostra a tua força Brasil E amar o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Tudo com você meu Brasil Mostra a tua força Brasil E faz da nação sua bandeira Que a paixão da nossa inteira Vai junto com você Brasil 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 Brasil